Eu sou daquele tipo de cara que não vai mudar o que está dando certo. Vamos esperar primeiro a gente ter o acesso. Que Deus nos abençoe, que a gente possa conseguir o mais rápido possível o acesso. Aí sim a gente volta para o Serra. Mas enquanto a gente não conseguir o acesso, vamos permanecer no Olímpico. Lá eu me sinto bem, lá eu desperto mais. Serra Dourada para mim parece um velório, um cemitério. Senta lá no trem tudo fechado, tudo escuro. Eu prefiro o Olímpico.